Salve galera, beleza? Tamo aí pra mais um vídeo no canal, né? Mais um vídeo na nossa terça-feira, dia 1º dos 3 de 2022 São uma hora e uns quebrados Bom, bora lá, né? Uma hora e oito É assim, hoje galera, é um mod que muita gente tava pedindo aí pro TRD, né? Desde quando eu lancei o 1620 pro TRD Primeiro 1620 que eu lancei o TRD O pessoal já pedia esse mod, né? Esse caminhão E vocês sabem, né? Vocês já devem saber Eu falo direito, não tem como eu fazer tudo o que vocês pedem Porque não é um tudo que não dá, tá? Igual mod de caçamba pra truque Já morri de falar que não dá A grande maioria já sabe Não dá pra fazer de jeito nenhum Por que que não dá pra fazer? Porque o chassi isso não é adequado pra colocar uma caçamba Se colocar vai ficar feio, vai ficar esticado Ficar um negócio desproporcional ao tamanho da cabine do caminhão Então, eu sei disso porque eu já tentei fazer e não ficou nada bom, né? Então, eu nem tentei de novo porque ia ficar pior ainda Assim O mod de hoje, galera, é um mod daorinha, tu sabe? Eu tentei manter o mesmo esquema lá do 1620, sabe? Tentei deixar do mesmo jeito E é que ficou legal, né? Ficou até daorinha Ficou um negócio jogável, né? Ficou um negócio jogável E vou falar outra coisa Amanhã vai sair outro mod pro TRD É um mod que muita gente pediu Eu não deixei ele aqui nesse vídeo aqui pra não tá mostrando, tá? Aí não... Vocês não vão ver ele aqui, tá certo? Mas... Bora lá, né? Pra um assunto que interessa Vou clicar aqui no roadmap, né? Que é pra carregar aqui o jogo O mod, galera, é um 1618 pro TRD, sabe? É um mod bem legal mesmo Bem daora Vai valer a pena aí vocês estarem curtindo, tá? Negócio que o meu jogo aqui tá de noite, galera E acaba que atrapalha um pouco, sabe? Mas tá aí, ó É um mod bem top Vai valer a pena vocês estarem baixando ele, sabe? Tá bem ajustado até as luzes do veículo, sabe? Tá ajustada toda num lugar certinho Olha aí como vocês estão vendo Dá pra notar que tá bem... Bem na posição, né? É um negócio que... Um negócio que regulou automaticamente, né? Eu nem ajustei isso aqui É porque... Assim... Como ele substitui o Atron, né? Só falando, substitui o Atron Acaba que o Atron e o 1620 e 1618 São... A mesma coisa, né? O mesmo estilo na cabine Aí acaba que... Quando a gente coloca... Entra até nas mesmas posições certinhas Pode ser que tenha um erro em um outro ali Mas... Pouca coisa, né? É... É pintável, tá? É pintável essa cabine Tá bem legal, né, galera? Falar a verdade Tá bem... Tá bem detalhadozinho esse mod, né? Porque aqui tá de noite ainda Vamos esperar que ficar de dia Que eu vou mostrar pra vocês aí Os detalhes, né? Olha o céuzão lá Você tá doido Aí como eu tava falando pra vocês O mod que eu vou postar amanhã Ele não tá instalado aqui Eu desinstalei Porque se eu deixasse instalado Vocês iam começar a pedir logo hoje, né? Aí não teria graça Eita, nós Olha o tamanho desse busão Que apareceu aí do nada aí atrás Você tá doido? Bora dar um giro Tem o interior dele, galera O interior aqui não dá pra ver muito Porque a câmera, né? Mas tem o interiorzinho dele aí Tá bem legalzinho, sabe? Tá bem legal de Vocês estarem curtindo Você tá doido? Eu gosto de aqui O caminhão Para aqui Olha aí, ó Tá da hora, galera Tá bem da hora o mod Esperar ficar de Ficar de dia aí mais um pouco Que aí fica legalzinho Show demais, né? Show demais Eu vou ali na Oficina Oficina de veículo Olha aí, ó É pintável, galera É bem pintável aí O caminhão, sabe? Dá pra vocês mudarem a cor dele Vou deixar na cor da Carroceria que fica O negócio bem da horinha mesmo, sabe? Vai valer a pena aí Vocês estarem curtindo Olha aí, ó Bem legal mesmo Você tá doido? Vou descer aqui do caminhão Calma aí Tem que achar a câmera Ah, o cabelo que é o botão Não Tá entrando aqui pra Pra o mapa, né? Você tá doido? Aí, ó Saiu Olha aí, ó Tem detalhes aí, ó Topzera, né? Galera, fala a verdade Topzera mesmo Você tá doido? Tem ali o chassizão Ali embaixo e tal Tá bem Bem bacana mesmo Vai Vai valer a pena Em vocês estarem Efetuando, né? Tem todos os detalhes Ali internos Bem legal Eu vou fazer um mod Desse aí Pro Pro Proton Boost, né? Só que vai ser exclusivo, né? Eu vou usar a mesma cabine Eu vou fazer Só que vai ser exclusivo O meu Só pra eu jogar mesmo Eu não posto O mod mais de Proton Boost, né? Então, se você quer jogar Com o 16, 18 Basta baixar esse mod aí Esse mod aqui, né? Porque o do Proton Boost Eu vou fazer só pra mim mesmo Quem sabe Algum dia eu libere, né? Pensei assim Eu vou fazer logo Pro TRD, né? Que aí o pessoal Não fica pedindo Não fica pedindo logo Pro TRD Eu já fiz logo pro TRD Que aí é de boa Beleza? Então, é isso aí, ó É em detalhes, ó Você tá doido, velho Show de mim É isso aí, mais Show de mim Top É isso aí, pessoal Tem aqui o adesivo aqui, tá? Petrobras Patrocinando nós aí, ó Mas isso aí, pessoal A senha do mod É... Deixa eu digitar ela aqui Sendo mod 16, 18 DDD, tá? A senha do mod Isso aí 16, 18, DDD Beleza? Tamo junto, pessoal Valeu a todo mundo Que assistiu até aqui, tá? Valeu mesmo Tem um interiorzão lá dele, lá Só não tem o volante Do 16, 18 Mas... É isso aí Aí, ó Show, né? Tamo aí É nóis Até amanhã Ou hoje, né? Eu acho que eu vou fazer um vídeo Uma live hoje, tá, galera? Eu não sei ainda Beleza? É nóis Tamo junto